Essa aqui é a casinha, e essa casa aqui hoje, ela tá saindo por... Então a minha grande questão é, aonde no Canadá você compra uma casa novinha dessa, mesmo que geminada? Então essa ainda é uma das vantagens aqui do Atlântico Canadense, e especialmente daqui de Moncton. E aí, filha, é o seguinte, muita gente falando que não tem como mais comprar casa no Canadá. E eu tô aqui pra te mostrar como que um casal, os dois trabalhando full time e ganhando um salário mínimo, em menos de um ano, eles conseguem comprar uma casa dessa aqui, nova, casa que não tem nada pra mexer. Fica comigo aqui até o final, que depois eu vou te mostrar no papel exatamente quanto você precisa investir pra conseguir dar entrada nessa casa. E detalhe, a sua prestação ser menor do que o valor do aluguel dela. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado pra ensinar os caminhos que te trazem o Canadá. Vou entrar dentro dessa casa agora, vou mostrar pra vocês como que é a divisão dela. Essa casa é uma casa bem novinha, a parte de cima é a área social, onde fica a sala, a copa, a cozinha e um banheiro, né? Um banheiro social. E a parte de baixo, onde ficam os três quartos e mais um banheiro também. Então, vem comigo, eu vou te mostrar agora aqui, pra gente ver os detalhes nesse exato momento. Aqui é uma ruazinha bem tranquila. Sim, cabe dois carros ali, um do lado do outro, não precisa de tirar. Tem uma varandinha ali pra você não olhar na neve. Aqui sobe as escadas ali, os quartos ali embaixo, como eu mostrei. Ali tem um closet, mini split ali, pra gente economizar. Aqui, a sala é aberta, né? O open concept ali, ali a cozinha. E o detalhe que você queria ver é isso aqui, ó. Cozinha ali, a porta do banheiro e da lavanderia. Então, aqui tá tudo bonitinho. Ali tem a máquina de lavar, aqui dentro. Máquina de lavar e secar, a piazinha aqui e o vasinho aqui, só um lavado mesmo. Aqui tem a área pra colocar uma mesa. A lumináriazinha ali bonitinha. Aqui o quintal. Não é muito grande, mas também não é muito pequeno, não é necessário. O suficiente, vai até lá, ó. Onde tá aquele altinho lá. Então tem um quintalzinho bom, tá? Os armários escuros, tudo bonitinho, tudo novinho. Bem conservadinho, ó. Radiche. Aço escovado. Fogão também. Fogão igual o nosso lá do apartamento. As trempas dele, geladeira também ali boa. Aqui já tem o forno. Com a exaustãozinha aqui embaixo. Já é acoplado no forno já. E os armários bonitinho aqui, ó. Bom, aqui são os quartos, né? Descendo aqui. Aqui você vem pro primeiro quarto. Aqui você tem o primeiro quarto. E aqui você tem o banheiro, tá? Com chuveiro. Aqui tem um closetzinho. Aqui você tem outro quarto. E aqui nesse quarto você tem esse closet aqui. Aqui mais outro quarto, terceiro quarto. Com closet também nessa posição aqui. Aqui as janelas. É só entrar lá dentro daquele quarto ali. Que nós não entramos aqui. Que dá a rua. Um sol ali. Aqui o closet também desse outro quarto aqui. Bom filhão, então é isso. Já mostrei a casa pra vocês, né? Essa é a casinha que eu te falei. Mais uma vez, casa geminada aqui no Canadá. Pode não ser a casa dos seus sonhos. Mas é a primeira oportunidade, né? De você adquirir seu imóvel e já sair do aluguel. Então vamos sentar agora pra gente bater um papo e compartilhar os números com vocês. Bom filhão, então é isso. Já estou aqui em casa, sentadinho na casa da mãezinha aqui em Fabricile. Então agora eu quero compartilhar a tela com você. Mostrar os valores necessários que você precisará ter em mãos para dar entrada nessa casa. O valor da prestação, o valor do custo de transferência. Tudo bonitinho, igual está definido no site aqui que faz esse cálculo. E lembrando também, tá? Isso aqui não significa e não é um aconselhamento pra você comprar a casa. É muito claro isso aqui e não tem muita desculpa. As pessoas podem falar assim, ah, mas isso aí eu não consigo fazer. Mas aí é uma outra coisa, é uma responsabilidade dela. Você não vai conseguir realmente fazer isso aqui se você chegar lá no Canadá e comprar um carro e ter uma prestação de mil dólares. Depois ir lá e comprar, gastar 20 mil dólares também de imóveis em prestação. Ir lá e financiar dois iPhones. Isso você não vai fazer. Se toda semana você estiver gastando 200, 300 dólares, 400 dólares pra comer fora. Eu quero mostrar pra você, é os números. E cada pessoa vai tomar decisão do que fazer com o próprio dinheiro que ela recebe. O que não pode falar é que não tem como fazer. É aquilo que eu sempre falo, é igual a job offer. Ah, mas eu não consigo a job offer. Você está disposto a fazer exatamente o que o Canadá Brasil ensina? Se você estiver disposto, se você tiver condições pra fazer isso, ou se você criar as condições pra fazer isso, dificilmente você não irá conseguir. Então, bora lá que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou entrar no site do realtor.ca. É nesse site que você vai encontrar todos os imóveis listados em Moncton. Essa casa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ela estava anunciada por 269 mil dólares. Vou deixar aqui pra você ver o post que foi feito dela. Ela tem algumas fotos também, que você vai ver com mais clareza os detalhes da casa. É uma casinha nova. Ela é de 2018, ou seja, ela tem apenas 4 anos. Você praticamente não vai precisar de gastar nada nessa casa com reforma alguma. Mais uma vez, de repente não é a casa dos seus sonhos. De repente você quer alguma coisa mais elevada. Deixa aqui até nos comentários, né? Pra saber se essa casa atende você ou não. Se você conseguiria morar aí de forma satisfeita. E, ao mesmo tempo, você estaria adquirindo um bem. Esse bem estaria sendo valorizado. E você estaria pagando menos do que o valor do aluguel hoje, lá em Moncton, pra uma casa de 3 quartos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Estamos aqui no site do realtor.ca. Olha o cachorrinho. Mas não tem jeito, gente. Não vou cortar, não, tá? É realtor.ca. Aqui você vai clicar aqui em Mortgage. Mortgage calculator. E você vai colocar aqui, ó. Payment calculator. Quando você clicar aqui em Payment calculator, vai abrir exatamente uma planilha do site. E você vai informar os valores certinhos aqui. Então, bora lá. O valor dessa casa, 260 mil. Já tinha colocado aqui. Aí você vem aqui, ó. Qual as condições de pagamento? Eu vou trabalhar aqui. Tem quatro cenários. Ele já coloca aqui pra você. Mas nós vamos fazer com o menor. Que é 5% de entrada. Então, vou colocar Gol. Com 5% de entrada, você vai ter que dar uma entrada de 13 mil. Mas depois eu vou mostrar pra vocês lá no final que tem mais gastos aqui, tá? Beleza. Desce aqui. Tem os dois cenários. Amortização. Período de amortização. 25 anos, que é o financiamento. Taxa de juros. A mais baixa que eu achei hoje, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, foi 4,9 ao ano. Só lembrando que já teve bem menor. E que isso aí também está variando, tá? Estamos num momento bem complicado aí do mundo. Resumindo aqui, ele já te deu os cálculos certinho aqui, ó. O total do seu mortgage será 1.479 dólares por mês. Essa casa aqui, ela está sendo alugada hoje em Moncton por 1.750 dólares. Então, se você levanta o dinheiro da entrada, igual eu falei, um casal trabalhando, se eles ganharem um salário mínimo cada um, se eles fizerem essa lição que eu tô passando aqui, é impossível em um ano, né? É lógico, se o preço não dobrar, né? Em cenários normais, se tivesse feito isso um ano atrás, por exemplo, é impossível em um ano não ter dinheiro praticamente pra comprar duas casas, pra te falar a verdade. Porque eu vou te mostrar, você vai entender. Então, o valor da prestação sairia por 1.479 dólares. Aí aqui, ó, vem o detalhe principal, ó. Cash needed. O que que você precisa de dinheiro? Porque você não precisa, não é apenas dos 9.880, perdão, não é apenas os 13.000 que está aparecendo aqui, ó. Porque seria 13.000 dólares os 5%, correto? Mas tem outras despesas de transferência, de tudo. E aqui você clica aqui, ó, cash needed. Ele vai te dar o que que você vai gastar. Então, você vai ter 13.000 de entrada, 790 de insurance, 4.750 de transferência, mais 1.000 de advogado, mais 260. Ou seja, você precisa de 19.800 dólares. Filhão, e agora, como que eu vou fazer pra juntar esses 19.800 dólares? Agora, eu vou mostrar pra você que você trabalhando 44 horas semanais, que é a mesma carga horária que você trabalha no Brasil, você consegue isso aqui com as mãos e os pés nas costas. Então, vamos lá compartilhar novamente com você a tela. Vou sair dessa tela agora. E vamos... Deixa eu remover essa tela aqui. Vamos entrar numa outra tela, onde eu anotei direitinho. Se você tá gostando desse vídeo, filhão, esmaga o botão do like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui, além desse tipo de conteúdo, eu sempre tô produzindo algo pra te ajudar a chegar lá no Canadá. Vamos aqui. Aqui, eu fui, fiz uma tabelinha rapidinha aqui. Coisa bem simples, viu, gente? Nada de edição nem nada. Salário mínimo em Moncton. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Pra você conseguir visualizar melhor, tá? Viu o zoom. Vou dar um zoominho. Vou dar outro zoominho aqui. Deixa eu ver como é que tá saindo aí pra vocês. Se dá pra vocês verem claro. Acho que agora tá de forma clara, né? Só mais um zoom aqui. Tá aqui, pessoal. Salário mínimo em Moncton. 14,75 dólares por hora, a partir do dia 1º de abril. 14,75, multiplica por 44 horas, dá 649 dólares por semana. Multiplica por 52 semanas, dá 33.748 dólares. Repetindo, um salário mínimo dá 33.748 dólares. Dois adultos trabalhando focados, eles vão receber 67.500. Você precisa de 19.800 pra você dar entrada e ter a sua casa própria no Canadá e pagar de prestação menos do que aluguel. Agora, se a pessoa falar que não consegue, os dois trabalhando, sangue na veia, faca na caveira, juntar durante um ano, 20 mil. E se não conseguir sobreviver com 47 mil dólares, aí tem alguma coisa que não tá encaixando. Ou você não está administrando bem o seu dinheiro, ou você tem outras despesas, né? Ou tem algum problema que tá acontecendo na família e tudo bem, tudo certo. Cada um tem que resolver as suas prioridades. O que eu quero mostrar pra vocês é que em situação normal, você consegue sim fazer esse planejamento. E com um ano de Canadá, você ter a sua casa própria, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Deixa eu voltar aqui pra tela principal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido uma visão ampla de como que funciona lá no Canadá em relação a comprar uma casa. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, esmaga o botão do like, compartilha esse vídeo com um amigo, pra ele saber que sim, lá em Moncto, qualquer pessoa ganhando um salário mínimo, os dois trabalhando, focado, direitinho ali, se fizer o negócio certinho, em menos de um ano, compraria uma casa própria lá no Canadá, mesmo hoje, no ano de 2023, beleza? Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado por assistirem, esmaga o botão do like e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Abraço, galera! Abraço, galera!